Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Esse aí é o Lucas, que tá dentro Eu não bato foto não, hein, por enquanto Beleza, agora eu também, peraí Vai lá Vai, vem também, gente Aê, vai, todo mundo Olha o passarinho Aê, vai, todo mundo 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 É, vai, todo mundo Aê, 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 vai, todo mundo